Hoje tem muita coisa, hoje tem ó, 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 muita coisa. Oi pessoal, meu nome é Pai da Bill Winston e bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, bom, posso falar quem sou eu? Bom, não, não pode. Não, acho que nem precisa, precisa. Tá, então vai. Vai, segue daí, segue daí. No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês novidades da Molinha. Olha só quanta novidade, quanta coisa que chegou no... Só Molinha? Você quer Molinha? Não, 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 também tem as outras marcas também, mas eu vou mostrar Molinha. Posso mostrar Molinha primeiro? Não. Primeiro então eu vou mostrar Paper Mate? Vamos. Então, oi, eu sabia. Oi, deu até calor aqui fora. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós temos muitas novidades que no fim nem deu tempo de eu gravar pra vocês, então acumulou muita coisa do lado daqui, tem muita coisa fofa, tem novidade da Molinha. Então, bora lá pro vídeo. Só Molinha? Não. Você que eu esqueci de gostar. Temos Molinha importados, Paper Mate e ótima gráfica. Bora lá pro vídeo. E vamos começar com ótima, né? A gente vai vir de lá pra cá? Uma ótima ideia começar com ótima. Uma ótima ideia começar com ótima. Vamos lá. Temos aqui... Reposição. Esse daqui é a reposição. É um caderninho de lettering, ele é super fofo. Eu tenho um preto desse. Temos refil do caderno Max, esse aqui é o Ultra, Max, temos refil do caderno Max, temos novidades Quando junta um monte de refil assim, é refil ou refis? Refis. É. Não é refils? Refis. Ou é refis? Refis. Refils? Refis. Refis. Refis, já tá inscrito no Google. Refis? Escreve aí embaixo se é refils ou se é refis. Refis. Refis? E esse daqui, ó, esse daí é um roll notes, é um wash tape de roll. Caraca, você prende na parede, se quiser? Não. Hã? Não sei. Fica de pézinho assim? É, fica de pé no mesa, não sei se dá pra abrir na parede. Ah, é assim, você põe uma foto pra fasquinha. Então, é seu, você faz o jeito que quiser. Uma foto pra fasquinha. Exatamente. Aí você vai. Temos aqui smart, é, smart note, smart note da comporreza. É, eu não sei como é que eles chamam. Bugou aqui. Letchoo. Notes. 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 É bloquinho adesivo, gente. Cada um chama do jeito que quiser. Mais Dudu. Temos um pack de três journals, super fofinho esse packzinho aqui do Dudu. Mais Dudu. Ai, esse Duduzinho, coisa mais fofa do mundo. E o Dudu não para de aparecer aqui. Ah, Duduzinho, né, gente. Dudu. E mais refis. Refis. Mais refis. Refis, refis, pai. Eu acho que é refis. É refis, eu já pesquisei. Ah, onde você pesquisei? No Google. E o Google tá sempre certo? Sempre. Eu tenho certeza. Óbvio. Não sei não. Ó, refis. Temos... Ai, isso aqui é grandão, hein? É. Temos... Ai, isso aqui tá lindo. Temos... Temos reposição da Labela. Labela também esgotou. Labela? Estudinho do Dudu, hein? E o Estudinho do Dudu? Do Dudu? Eu não sei qual dos dois eu quero mostrar primeiro. Olha esse. Esse é o que não amassa, né? Esse caderno não amassa. Olha o tamanho desse caderno, gente. Caraca. Ele é maior que minha cabeça. É. Olha isso. Caramba. Ele é muito grandão e... Olha esse aqui. Se usar a mesa de sapatear, ele não vai avançar. Pode, mas por que você faria isso? Pra ver se ele amassa. Ai, que dócil. Gente, olha isso daqui. Olha esse caderno de PVC. Dudu. Dudu. Ai, que chique esse caderninho. Dudu tá em alta aqui na lojinha, hein? Olha isso. Super em alta. Precisamos do boneco do Dudu. Precisamos do Dudu. Ótimo. Manda pra nós o bonequinho do Dudu. Dudu de PVC. Reposição de Paper Mate. Então nós temos quilométrica. Quilométrica é da minha época. Quilométrica. Não tinha todas essas cores assim, ó. Tinha só... Marrão. Marrão, eu nem sabia que existia cor marrão nas canetas. Nós só tínhamos azul, vermelha e preta de vez em quando. De vez em quando. Agora nós temos várias cores. Olha, temos reposição, reposição. Tem novidade quilométrica aqui, ó. Quilométrica pra vocês usarem. Tem um monte de kitzinhos, gente. Um monte, um monte, um monte de kitzinhos. Da Paper Mate. Olha isso aqui que vem com uma caneta de graça. Essa aqui vem com uma caneta a mais. Essa daqui também, ó. Tem kitzinhos que vem com caneta de graça, ó. Show. Essa daqui também vem com uma caneta de graça. E tem kitzinhos. Nossa, tem muita coisa aqui da Paper Mate. Olha esse daqui. Olha esse aqui, meu irmão, que linda. Ela é quilométrica coloridinha. É. Essa daqui, retrátil, quilométrica retrátil. Quilométrica azul. E essa daqui é o mesmo kit que essa, só que vem mais cores. Tem até azul, hein. Tem até azul? Tem até azul, gente. Tem azul, tem. Tem azul. Caramba. Top, né? Foi. Essa é da minha época, quilométrica. Não dessas cores. É. E vamos agora pra essas novidades. Pai, o que é isso? Isso aqui é uma fita de amarrar no vestido. Não é? Não é? Não é? Não é fita. Hum? Pai, isso daqui é uma washtub. Não é aquelas fitas de fazer laço? Não. Ah, é? É. Olha isso. Caraca, mano. Olha isso. Você cola e tira o branco transparente e fica... Nossa, eu nunca vi isso na minha vida de papeleiro profissional. Olha isso. Olha isso. E ele vem com... Nossa, quiser uma coroa. Nossa. Ele vem com adesivozinho assim. Aí cola e tira. Cola e tira, é. Não, não. Não, tira o transparente. É. E aí fica só... Caraca, olha isso. Olha isso. Isso é a evolução da washtub. É a evolução da washtub. É a washtub 2.0. Tá linda, não tá? Nossa, filha. Olha essa daqui. Deixa eu só fazer um adentro aqui que a gente também tem essa washtub. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha essa washtub. Que coisa mais linda. É uma washtub cheia de glitter. Olha isso. Olha cada modelo mais lindo que a outra. Sério. Agora bora continuar o vídeo. Linda. Caraca. Não é maravilhosa. Olha a prata. Tem prata, tem azul tífone. Nossa, olha aqui. Cobre. 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 Dourada. Azul escuro, dourada. Eu nunca tinha visto. Prata e rosa. Que churro. Top, né? Ó. Sensacional. Esse azul tífone já é meu. Caraca, mano. Temos também caderninhos. Olha esses caderninhos, gente. Coisinha mais fofa. Eles são muito, muito, muito fofinhos. Olha isso aqui. Tá bem na moda esses caderninhos fofos, sabia? Nós temos no verde, tem no azul tífone, tem no branco, tem no rosa. Olha aqui. Verde. Verde. É verde? Por quê? Verde. É verde. Não, é verde. É verde. É verde. É verde do interior. Verde. Verde. E vermelho. 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 Temos também clipes. Temos muitos clipes. Temos, ah, e temos reguinhas com um bloquinho adesivo de cacto. Pio, deixa eu fazer uma pergunta, isso já tá no site? Tá. Se eu entrar lá agora e clicar lá, clipes de... Se Deus quiser. Clipes de cacto? Vai tá lá. Vai. Se Deus quiser. Nossa senhora. Tá bom. Temos também essas réguas aqui de cactozinhos. Esses daqui são marcateços de cheirinho. Isso aqui é muito gostosinho, pai. Ele tem perfuminho, quer ver? Cada um tem chefe? Não, não sei se cada um tem. Tô esperto que seja. Parece meio chiclete, né? É. Gostoso. Fute-fute. Então esse aqui tem cheirinho. Vamos ver o que é mais. Ah, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito lindo, pai. Olha isso aqui. Pode tirar isso aqui? Pode. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem isso? Eu vou mostrar pra eles. Eu vou mostrar pra eles. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, meu povo. Olha isso. Gente, isso aqui é um caderninho. Super fofo. Tá super na moda. E ele tem almofadinha. Nossa, olha. Olha, vai dormir. Quero saber. Caraca, não é uma... Você vai com sono na classe? Não, não dorme não. Não pode não. Não pode dormir na classe, gente. Pelo amor de Deus, né? Vai dormir cedo, né? Vai dormir cedo. Não dá ideia, não. E nós temos quatro capas diferentes. Dois lilás e dois rosas. Sério, gente. Coisinha mais linda do mundo. Vamos ver o que mais tem. Ah, esse aqui. Sabe o que é isso? Eu sei. O que é isso? Marca-texto de cacto. Tomou? Marca-texto de cacto. Fica bem, não sei. Fala. O que é isso aqui? É um potinho. Como? De adesivo. Errou. Wash tape. Olha isso. E wash tape é o quê? É um adesivo enroado. É um adesivo enroado. Ah, tá. Ah, tá. Wash tape. Esse daqui ele vem com um monte de wash tape. Olha que lindinho, pai. Cozinha mais fofa do mundo. E vem mais também uma cartelinha de adesivos. Está gramado. Super. Ó, ela vem com uma cartelinha de adesivos aqui. Ótimo. Toda cheia de glitter. Olha o quanto vem. Jogo, jogo. Aí depois você vai colocar aqui dentro. Isso está lá no site, já. Se Deus... E como é que eu vou procurar para você ir lá no site? Vai estar em novidades. Ah, que bom. Poderia estar em potinho com wash tape? Potinho com wash tape. É. Você vai pôr pra mim, né? Valeu, né? Olha o que temos aqui também. Temos organizadores de clips. Olha isso aqui. Ele tem um negocinho aqui em cima, que ele fica preso. Temos em laser azul e rosa. Na mesma linha nós temos binders. Kitzinhos com binders. Olha que bonitinho. Olha que chuchuzinho, gente. Para fazer o kitzinho completo, ó. E também temos de clips. Olha isso, menino. De clipizinho. Aí, ó. Monta aqui, ó. Monta o kit. Olha o não. Olha o melhor não, né? Pega bolas, né? Mas tem muita engraça, né? Ó. Pronto. O que mais temos aqui? Esse aqui temos clipizinho de coração. Ah, esses organizadoreszinhos. Mostra lá, né? Não é pra você. Eu vou pegar um. Mostra aí quais cores tem. Tá, eu vou mostrar um aqui. Azul, verde. Azul escuro. E esse também. Hum? E esse é rosa. Ai, peraí. Flower and elves. Aí. E elves. Olha que lindinho isso, gente. Elves. Olha isso. Olha isso, coisa mais linda. Ó, ele é adesivo. Olha isso. Olha que chuchuzinho. Sério. E ele é separadinho, então você pode ter... Pode usar eles sem estragar. Sério. Aí tem nas opções... Meu chuchuzinho. Posso sentar aqui? Desculpa aí. Temos azul, verde... Azul? É, bugou aqui. Rosa, verde, azul e lilás. Ah, o que mais que temos aqui, pai? Temos mais organizadores também. Esses daqui são mais... São sem frufruzinho, né? Esses daqui são mais sérios. Digamos assim. Temos esses organizadores, essas quatro cores. Amarelo, rosa, lilás... Ih, errei. Rosa, azul, verde e laranja. Muito bom. São mais sóbrios. São mais sóbrios, é, exatamente. Que legal. Chique, né? Temos mini estiletes. Temos muitos mini estiletes. Temos esse daqui de patinha. Gente, temos a patinha rosa, a patinha verde e temos mais patinhas. Temos muitas patinhas por aqui. Olha isso. Olha isso daqui. Temos mais patinhas. Temos a patinha rosa, a patinha preta e a patinha branca. Ai, pai, olha que chuchu. É chuchu ou é estilete? E olha, esse aqui ele é retrato. Dá pra você colocar maior ou menor. Chuchu, né? Não, estilete, né? Chuchuzinho. Chuchu, nós comemos um ano com a salada de chuchu. Um chuchuzinho. Temos mais mini estiletes. Temos reposição dos mini estiletes de nuvem. Isso é top, hein? Olha isso, menininho. Isso é legal. Agora temos o rosa, opção rosa. Temos o quê? Ah, isso aqui? Passa aqui, isso? O Ash Tape. Graças. Você vai perguntar pra mim? Qualquer coisa que você perguntar aqui, não é que eu falo que o senhor quer. Pô, Bia, fala a quantidade que tem e fala até o preço. E quanto vendeu? E quantos vendeu? Você pode falar um produto, qualquer que você quiser. Dudu. Dudu. Entendemos, entendemos, entendemos. Gente, olha isso daqui. Isso daqui é uma washi tape transparente. Olha isso. Que coisa mais linda essa washi tape. Opa, que eu tô tirando da câmera. Olha isso. Ela é uma washi tape simplesmente transparente. Sério. Ela é muito fofinha. Ela vem assim, ó. Toda embaladinha. Que coisa mais fofa do mundo. Fofo. Fofo, né, pai? Show. E temos na azul, na... Colícia. É, agora a gente vai ter efeitos sonoros por aqui, né? Porque antes era no fundo de casa. Agora... Agora a gente tem uma rua movimentada. Agora a gente tá numa rua bem movimentada aqui, né? Então, complica um pouco. Temos o rosa, lilás, verde e azul. Temos também esses lembretes. Craft. Craft ou... Marrão. Marrão. É. Craft, olha isso. Muitas opções de bloquinhos craft. Eu sei que vocês amam. E... Pai, que show, hein? Pai, isso daqui... Isso. Eu achei que eu falei com minha mãe. Falei, gente... Que isso, um filme. Olha isso, pai. Olha essa caneta. Olha essa caneta, pai. Nossa, poderosa, hein? Não, que coisa mais linda do mundo. Olha isso. E ela... Deixa eu mostrar pra pessoal. Porque ela não é de glitter. Glitter solto, ó. Tá vendo? Ela é um glitter... Eu não sei o que falar. Parece que tem uma... Alguma coisa que passa em cima, pai. Como é que eu falo? Isso é um verniz? Se o glitter não é solto, é um glitter preso. É, mas é um verniz. Não fica áspero pra vocês que verem. É, é. Né? Olha isso. Olha que lindas. Sério. Gente, eu amei as duas. Essa caneta. Pra assinar cheque, ó. É. É a caneta. O que é assinar cheque hoje em dia? Eu. Ai, que cringe. Gente, então essas aqui são as novidades dos importados. Vamos pra molhinho, então, pai? Vamos pra molhinho. Então vamos. E temos o quê? Molhinho. Novidade. Eu vou usar já o meu mini-stilete. Na verdade, eu tenho um outro mini-stilete pra usar agora. Ah, é? É. O que é isso? Borboletas. Borboletas sempre. Nossa, que mini-stilete bom. Vamos ver. Olha o que temos aqui. Temos... Tesoura! Hum, isso é reposição. Reposição de tesoura. Maravilhosa. Essa tesoura aqui, ela é muito, muito, muito linda. Desculpa, tesoura. Vamos ver aqui. Reposição. Gente, temos uma caixona. Essa caixa aqui, pai, é só de... Reposição. Suporte. Suporte. Suporte para washtapes. Então, eu não vou nem abrir isso daqui. Tem, literalmente, só suporte para washtapes. Tem mais suporte para washtapes aqui. Reposição. Ah, também já vendemos 5.948 suporte para esse. Agora, estamos na Shopee também. Galera, vai e pensa na Shopee. Voltou a Shopee. Voltamos na Shopee. E outros marketplaces. E outros marketplaces em breve. Que eu anunciei no vídeo anterior. Você já anunciou? Como você anunciou? Ah, paeta. Só vai. Vai, pô. Só vai. Deixa a vida me levar. Deixa a vida. Deixa a vida. A gente tem loja lá já? Não, mas eu já não sei. O que é isso, gente? Eu acho que tem unha. Come on. Uau. Post tape borboleta. Reposição na molhinho. Temos lápis borboleta. Reposição na molhinho. O que é isso daqui? Dramático. O que é isso daqui? Tão, tão. Tão. Uau. É a Sakura. Olha que lindinha. Ela é... Essa tesoura eu vi no site. Olha que linda. Ela é de Sakura. Sakura. Olha que linda. Maravilhosa essa tesoura. Lindíssima. Hum. Temos lançamentos. Olha aí. Olha. A caixa da molhinho. O que é isso, pai? Minha estilete. Como você sabe? Eu sei tudo de papelaria, filha. Eu sou um papeleiro profissional. E spoiler profissional também. Aliás, tem uns spoilers que eu soltei hoje lá. Ah, soltou spoiler? Ô, lógico. Eu tô aqui por aqui. Você acha que eu ia perder a oportunidade? Tá aqui na lojinha. Você tá aqui do lado de cá. Você acha que eu não me adoro de lá soltar spoiler? Ah, que bom. Lógico, filha. Não acabou o vídeo por aqui. Vai lá, vem. Aqui eu soltei spoiler. Gente, temos novidade da molhinho. Nós temos agora os mini estiletes flower. E temos o de ossinho. Gente, olha que coisa mais linda. Vamos mostrar de perto? Boa. Olha isso, coisa mais linda. O de ossinho. Olha isso. Tem rosa, azul e preto e branco. E o de florzinha, que tem verde, rosa e lilás. Lilás azul. Lilás azulado. Maravilhoso, hein, pai? Show, 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 show. Molinha rasa também, né? Molinha rasa. Molinha rasa. Bom, pai, agora aqui é mais produtos. E pronto, né? Nossa, quanto produto, né? Paramba, né? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comentar a hashtag novidades de papelaria pra saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho